Por algum acaso, vocês já tiveram vontade de criar os seus próprios itens para o catálogo do Roblox? Já tiveram vontade de ver várias pessoas usando eles? E ainda por cima, ganhar muito Robux fazendo isso? Pois é, agora, isto pode ser possível para um de vocês. Para quem não sabe, no catálogo existe uma sessão chamada Community Creations, ou Criações da Comunidade, na qual algumas pessoas específicas podem criar seus itens para o catálogo do Roblox. Todos esses itens aqui foram feitos por pessoas que não são a própria conta do Roblox, e eles podem vender esses itens e ganhar Robux fazendo isso. E agora, há uma oportunidade para um brasileiro ou um português de conseguir fazer parte desse sistema. Como isso funciona? Um post foi feito no DevForum há 13 horas atrás, falando sobre o desafio UGC. Torne-se um criador de acessórios UGC. Ele foi feito pelo Guaraná, do time de engajamento de desenvolvedores brasileiros. Aqui ele fala Olá desenvolvedores de Portugal e do Brasil. Estamos muito felizes em anunciar o desafio da comunidade que poderá lhe tornar o mais novo criador UGC. Aqui ele explica basicamente como o UGC funciona, e aqui tem um link para o post que foi feito em agosto, quando o sistema foi lançado. E depois é falado Este desafio consistirá na criação de chapéus realistas, e terá como prêmio uma vaga no programa UGC. As regras para isso são Você deve fazer parte das regiões Brasil ou Portugal, Você tem que ser criativo, porque eles estão buscando as criações mais realistas, e vão levar isso em consideração para escolher o vencedor. Então, não significa que você vai colocar seu nome num papelzinho, que eles vão jogar os papelzinhos para cima, e vão selecionar alguém aleatório, como se fosse uma loteria. Essa permissão vai ser concedida para alguém que realmente sabe o que está fazendo, e que trabalhou muito bem em cima de um projeto de modelagem 3D e de texturas. Continuando, eles vão selecionar apenas um vencedor, ou um time de usuários. E esses times, eles falam aqui mais para baixo, que podem ser até de no máximo duas pessoas. Também é dito que você pode enviar quantos projetos você quiser, sendo que quanto mais projetos você enviar, melhor vai ser. Mas também não pode ser um milhão de projetos, sendo que todos eles são de baixa qualidade, não vai adiantar muita coisa assim. E caso você seja o vencedor, eles vão pedir para você algumas provas do seu trabalho, para garantir que foi você mesmo que criou os itens que você não pegou de algum site da internet. E também, por último, eles pedem que o seu projeto esteja de acordo com as regras oficiais do fórum. Em detalhes técnicos, eles dizem que vão permitir todos os tipos de acessórios, ou seja, chapéus, cabelo, item de rosto, de pescoço, de ombro, da frente, das costas, da cintura. Então pode ser óculos, pode ser cabelo, pode ser asa, pode ser espada que fica na cintura. E aí depende de vocês. O tamanho máximo dessas meshes tem que ser de 1.200 vértices e 14.000 triângulos. Quem manja de modelagem 3D sabe o que isso significa. E o tamanho máximo da textura vai ser de 256x256, e tem que ser um arquivo PNG. Os itens devem ser do material de plástico, já que o Roblox tem vários outros tipos de material, mas eles só estão aceitando esse. Os itens têm que respeitar os tamanhos limites, que estão disponíveis nesse place aqui, disponível para download. E os itens não podem ser transparentes. Para você participar, você tem que enviar seus projetos através desse link aqui, até o dia 9 de fevereiro de 2020. E aqui tem perguntas frequentes sobre os tipos de arquivos para enviar, e se você pode enviar mais de um item. Estamos ansiosos para ver suas criações. Seguindo no Twitter. E obrigado, equipe de relacionamento com desenvolvedores Roblox. Acontece que esse post aqui, ele foi feito no Developer Forum. Para vocês acessarem, vocês precisam ter esta role aqui, vocês têm que fazer parte desse grupo. E para vocês fazerem parte desse grupo, eu acredito que vocês têm que vir aqui no perfil. Ah, deixa eu mostrar aqui como que faz para entrar no perfil. Vocês clicam aqui em cima, clicam para logar na tua conta, clicam nos seus nomes, vão em Preferências, vão em Profile, e aqui tem a Time Zones e Location. Eu coloquei a minha localização aqui de São Paulo, Brasil, Time Zone de São Paulo, e coloquei aqui na descrição que eu sou brasileiro. Eu não sei se é exatamente desse jeito o que faz para você entrar, porque só me deram esse cargo sem eu perceber realmente, quando eles criaram a sessão de brasileiros aqui. E acontece que eu tenho um amigo, que ele ficou interessado nesse concurso, só que ele não tinha acesso a essa postagem. E aí o que ele fez? Ele foi até o Twitter, entrou em contato com o Guaraná, que fez o post lá do Dev Forum. E falou que ele nunca tinha usado o Dev Forum, e quando ele entrava, apareceu que o post estava privado ou não existente. Desta maneira aqui, a página não existe ou é privada. Vocês podem ver que eu não estou logado em nenhuma conta aqui, e é isso que vai aparecer na tela de vocês, caso vocês não estejam logados e caso vocês não tenham essa permissão para ver o fórum. Acontece que ele entrou em contato aqui, e ele falou se você já estava logado, falou do nome dele, e depois ele deu a permissão para o meu amigo ver lá o post. Então, se isso acontecer, tenta entrar em contato pelo Twitter, que depois tem que falar o seu nome e tudo mais, que vocês provavelmente vão estar dentro. Outra coisa que muitos de vocês podem ainda estar em dúvida, é que se dá para concorrer usando só o celular. Olha, eu não conheço nenhum aplicativo que faça modelagem 3D, e que realmente exporte os arquivos com os formatos específicos para esse concurso, então, se você souber algum e você conseguir usar um, muito bom para você, mas eu acho que o único jeito vai ser pelo computador mesmo, tá? E também, já que é em time, caso algum de vocês queira fazer time comigo, por favor, coloca aqui nos comentários o nome de vocês com algum ponto de contato, e também forneçam algum trabalho que vocês já fizeram, e quem sabe a gente pode estar concorrendo a isso aqui junto. E então é isso aí, pessoal. Esse vídeo foi meio diferente, eu estou muito ansioso para saber qual que vai ser o resultado desse concurso, já que é uma oportunidade única para um de nós, e a gente tem que fazer bonito para representar a comunidade na frente de todo mundo, né? Meu, quem ganhar isso aqui vai ser literalmente o primeiro brasileiro, ou o primeiro português, a ter o acesso completo ao GC, sem contar Star Creators e tudo mais, porque esse aqui você vai poder colocar 5 itens toda semana à venda. E, gente, isso é só uma quantidade absurda de possibilidades que estão por vir. Então é isso aí, gente. Boa sorte para todo mundo que estiver interessado e estiver concorrendo isso aqui, e muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, vocês são demais, vocês são incríveis. Um grande abraço e falou!